Márcia, doutor, tem 51 anos, estou com enfisema pulmonar e ainda não faço tratamento, tenho chance de pegar essa doença? Oi, Márcia, tem. Não é que você tenha chance de pegar a doença, mas se você pegar, você tem muito mais risco de complicar do que se você não pegar. Então, até bom você ter falado sobre isso. Se você fuma, é o momento de você parar de fumar, é o momento de você pegar esse maço de cigarro e jogar pela janela. Não pela janela porque alguém pode pegar, desculpa, é só uma expressão, foi uma metáfora, mas é o momento de você jogar na lata do lixo essa porcaria desse cigarro. Então, se você fuma, estou dizendo para você, Márcia, estou falando para todo mundo que está nos assistindo, se você fuma, é o momento de você pegar um maço de cigarro e jogar fora, fora. Fuma com isso, suma com isso, aguente o período de abstinência, aguente, você tem que ser forte, só os fortes sobrevivem, ok? Só os fortes sobrevivem, você tem que ser forte. Peça auxílio da família, que a gente sobrevive, mas a gente precisa também do auxílio da nossa família para nos ajudar a vencer essa fase. Então, se você fuma e joga isso fora, ok? Em relação ao enfisema, você tem que tratar logo isso. Pode procurar um dos nossos médicos, comece com um teleatendimento nosso. O Brasil Sem Alergia está aberto para o teleatendimento. Os nossos médicos darão orientação para você, para que você comece logo o tratamento, a prevenção e para poupar o resto de pulmão que existe em um paciente com enfisema. Porque realmente, se você pegar um coronavírus, a sua capacidade pulmonar é menor e tendo uma diminuição da capacidade pulmonar, por sua vez, você pode piorar do quadro clínico. Tá bom? Um abraço para você, fique com Deus!